Olá, pessoal! Bem-vindos à nova novela My Little Pony. É uma novela mesmo, tá, gente? Bem-vindos à nova novela My Little Pony, a família maluca. É... em origem... Ah, gente, esquece o que eu falei, porque eu falei em origem, tá? Em homenagem à nova novela, que vai começar no dia 3. Aí vai contar, eu estou gravando esse vídeo no dia... Concenta! Acho que já é de madrugada, então eu estou gravando isso no dia 24 de dezembro de... Ai, que me sou maluca! 24 de dezembro, desde quando? 24 de... 24 de janeiro de 2014! Bom, vamos lá, começar a novela. Não comentem a minha loucura, porque na novela eu vou ser a mãe que... Vai pra lá que eu estou papando o internet, minha que filha! Minha que filha! Vamos começar! Ai, filha! Vocês estão prontas? Sim, mamãe! Vocês já pegaram o material? Sim, mamãe! E que está? Faz nada, mãe! Já colocamos as coroas! É, já pegamos o material! Ai, diabos! Já pegamos o material! Está tudo ok! Beleza! Espero que vocês se quimentam, né? Siga! Ai, não bate um papo com ninguém, tá? Estamos em época de mudança! O que você está olhando? Vamos! Segura a mochila! Por que você é a irmã mais velha, minha filha? Por que você é a irmã mais velha, minha filha? Não, isso não aconteceu! Quem que você tem que eu, que você é a mochila? Por que você é a irmã mais velha, minha filha? A irmã mais velha! Isso não aconteceu! Vamos, vamos indo! Na verdade, vou acompanhar vocês por quê? Ei, tchê! Tchau, tchê!